Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, agora vamos começar a quarta fase, essa fase é uma fase mais tranquila, eu acho que ela é bem mais de boa do que a anterior, o Wizard's Palace, aquela fase é para chorar, não lembro qual foi o personagem, mas eu acho que foi o mago negro, nossa senhora, eu fiquei muito tempo para vencer aquela mulher, porque eu não tinha começado a usar a palavra de metamorfose, e ela tinha muita resistência a golpe Dark, e era só o que eu tinha no momento, eu falei, não, vou usar só Dark, tomei no meio da minha análise, me ferrei, mas depois que eu comecei a usar a transformação lá, aí tudo ficou maravilhoso, Ah, vou botar aqui, eu tinha ganhado outros levels também, então já vai o Testic subir, ah só dois de ataque? Ah, que hein, júbilo, botei ponto pra caramba nessa venda, tá bom, vida que segue, tomara que os próximos rebondos sejam maiores, é, mas às vezes é em porcentagem, enfim, eu acho que eu vou botar tudo em força mesmo, que eu acho que, não, vou botar três pontinhos aqui, inteligência e o resto em força, tá, aqui é a saída da fase, no canto tem alguma coisa, não, 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 acabado de vir, é vindo aqui, show de bola, caraca, sai, pô, tô começando a bater muito bem, que o, 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 o dan dele, tá ficando maneiro, e eu, e ele tá ficando, tipo, um bom tempo, aqui, dando essa, essa metralhada, pera, usa esse aqui, agora sim, pra sair no tapa eu ainda não tenho defesa o suficiente, mas, tapa eu tenho, canhão de papel, canhão de papel, canhão de papel, opa, opa, nós vamos desperdiçar, três pontos de, mano, tá tudo muito caro, governo Bolsonaro, opa, foi, aí, essa existia a possibilidade do Bolsonaro sair do governo, até esse vídeo ser lançado, desconsidere, às vezes as coisas estão muito, ou muito piores também, mas é aquilo, algumas vezes tudo pode mudar, fevereiro de 2020, e foi, um ano muito mais, controverso do que, março, controverso, sei lá, mas, foi doideira, é, eu vou, usar um desse, vamos para o próximo lugar, tem mais coisa aqui, vou aqui, um, vou aqui primeiro, tá, escolher certo, não quero machadinho, por que esse pessoal não dá, é muito raro de ficarem dando, na moral, as, as armas que o personagem está usando, não consigo machado o tempo inteiro, todo um. 그런 coisa, colocar um lança, mano, não tô de arqueiro, pra que que vai me dropar isso, tipo, às vezes ajuda a fazer um dinheiro, mas, eu prefiro que seja a coisa que, possa ser do meu uso, E aí eu tô ficando cheio das cartinhas que tem lá sempre fico pensando em pegar um dos seus que tá com o melhor progresso e assim jogar até completar e aí eu não sei se eu teria e que tá isso não a bicha forte e aí o que o próximo lugar e quanta gente quanta alegria E aí eu errei a finta ai meu Deus esse lincorne é doideira é ai estilo lance maneiro parece ser algo melhor que a minha mas pode ser que não seja também porque a minha tem os encantamentos da hora a não doido ai ela tem um é um tem nada para desvendar ela então cuidado com isso ai Ah, esperaram mil anos Ah, eu tenho que esperar eles começarem a mostrar os artefatos que eles roubaram Ah, meu Deus Não quero melancia A atividade é legal, mas o que eu quero é o próximo Agora eu vou ativar Otágio Sai, sai, opa Aí, essa esquiva foi Bruce Lee Vocês sabiam que o Bruce Lee teve o seu sobrenome Lee inspirado no Pokémon Hitmonlee E não tem nada a ver com o fato da Rita Lee não ser a mãe dele E a June Terlino não é filha dele Olha o Prima Ah, é que o bagulho deve estar... Oh, caramba Ai Minha mira maniera Opa Ai Puxa Puxa que tem minha marinha Meu Deus, mexo forte Tá 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 Mudeu 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 Eu não tenho mais... É, não tenho Mudeu 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 Cadê tu, meu Deus do céu? Que isso de farança Não tira Goddess, ó God's tir Opa, o God's tir é bom Ah, tem umzinho assim Ah, acho que foi isso que eu peguei Ah, animal Hhmm, ia ter botado o levo aqui mesmo Ai o que que eu tenho que levar para colocar, 1 ponto, vou botar 2 de defesa, cara o que que isso quer dizer, quer dizer que os itens vão dar mais rio, é isso, o que que custa 1 pontinho, vamos ver, isso aqui era para dar 50, não vou saber se ele vai dar mais que 50, é, é isso aí, uma hora eu desculpo de alguma maneira, tá aqui realmente não tem nada, ok, nossa, errar isso é igual tempo, é péssimo, porque ele fica muito tempo, acertar é ótimo, ótimo, mas errar é triste, fica muito tempo, até você conseguir movimentar ele normalmente, principalmente agora, se level 2 está assim, imagina, 6, 7, opa, aqui vai ser bom, vai ser nada, caraca, que mira, hein, porra, o cara parece o Hulk, não, da Marvel, o Hulk, o Hulk futeboleiro, só que resista, vamos lá, é meio possível que eu vá perder, né, porque, então, ainda pronto, mas, se eu não levar nenhum dano, e conseguir bater bem, eu acho que eu vou acabar ganhando, mas vamos que vai, ok, opa, espera, desvia, entra, porra, Ah, sai, ai, ai, que fera, Não começa a chover que o bagulho está muito bom Oh, estou andando bem Ui Não vou levar, hum, sabia, eu ataquei uma hora muito péssimo Não sabia que ele estava já, como eu posso carregar ele Mas, pô, bom saber que eu acho que eu não vou precisar de item para vencer não Eu tenho um, ah, tá bem, nem tenho um Vamos lá, com técnica vai sair, vai ficar bonito Vai ser muito melhor, mas agora eu realmente não posso levar mais nenhum dano Então, acho que agora a minha concentração vai aumentar Aumentou porra nenhuma Só para ouvir das dúvidas, eu vou Hum, estou sem dinheiro, né É porque eu gastei maior grana para fazer isso aqui Ou cheguei e liguei o foda-se e dei Dei muita grana para o fevereiro Hum, isso aqui aumenta 4 do meu poder Eu vou botar só de Eu vou botar aqui Eu vou saber qual é Olha isso aqui também Não tem interrogação, não tem interrogação Tem umas coisas tão caras, hein Seis centros que me instar pelo menos Eu acho que recuperei um bom dinheiro de volta Calma isso Vai no meio Ah, tremezação todos Com que tremezação? E uma coisa que é minha Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ui Ai Eu acho que ela está quase morrendo Ah não Se eu levar isso eu morro Ai meu Deus Ai Glória a Deus Não, foi facilmente não Cara, que isso Mas é isso aí, quarto boss finalizado É Eu pego alguma coisa Não, só não botei esses pontos aqui Cara, vou começar Vou botar em 10 de novo Para parar de errar o dano nos outros Mas é isso aí No próximo episódio eu vou estar Fazendo a quinta fase Que é a fase do barco, pirata Só que antes disso eu vou repetir A fase que eu acabei de passar Uma ou duas vezes Para ficar nos trinques E o vídeo ficar mais maneirinho Então até o próximo episódio É nóis Tchau 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 Tchau